Aos poucos é possível observar que a cidade vai entrando no clima natalino. Pontos estratégicos começam a receber uma iluminação especial, cheia de muitas cores, luzes e emoção. A tradicional árvore de Natal está mais moderna, mas continua gigante para chamar a atenção. Circulando pela região noroeste de Goiânia, encontramos essa pracinha simpática, toda preparada para o Natal. As luzes dão um brilho a mais no setor progresso, que enche os moradores de orgulho. Essas luzes valorizam muito essa confraternização no Natal. Trazem ao setor uma beleza que também é vista em outros setores. E as pessoas trazem para cá, vêm ver a iluminação. É chamativo, muito chamativo, muito bonito. Devagarinho, ela vai trazendo aquele clima de mais amor, de mais amizade entre as pessoas, porque lembra a chegada do Natal. E todo mundo já está ansioso para a inauguração da decoração preparada pela Prefeitura. Além dos pontos tradicionais, o secretário de infraestrutura confirmou novos locais que serão iluminados. Já estamos concluindo o túnel da Praça Tamandaré. Vamos também realizar um trabalho especial de iluminação no Mutirama, pela primeira vez. Vamos fazer uma coisa bem bacana no Mutirama. Na Praça do Trabalhador, vamos dizer, na Praça da Estação. E também vamos fazer no Parque Nova Esperança e também no Parque da Lagoa. O Natal não é apenas uma data comemorativa. Ele consegue mobilizar adultos, crianças e dar uma nova motivação à cidade, principalmente ao comércio, que nessa época do ano, se prepara ainda mais para atrair os clientes. E a decoração de Natal é uma estratégia que dá resultado. A gente sempre procura o ambiente melhor decorado, né, para a gente viver esse momento do Natal. Quando tem lugares que proporcionam esse sentimento do Natal, né, o que ele representa, para a gente, com certeza, traz, chama atenção e a gente dá preferência para isso. Além do tradicional presépio, essa pizzaria usou a criatividade, transformando a cozinha da família Noel num divertido cantinho da pizza para a alegria do Papai Noel, com direito a forno a lenha e até um pizzaiolo. E tudo é feito sob os olhares atentos da Mamãe Noel. As crianças adoraram. O que eu mais gostei foi dos elfos ali, puxando a cordinha com a madeira. Eu gostei das renas, que elas parecem renas de verdade, brilham. O Papai Noel já simboliza, né, a família e isso ajuda bastante também, né, trazer, reunir todo mundo, né, que o pessoal ficou um tempo todo mundo afastado e isso vai nos ajudando a reunir quem estava um pouco longe.